São 16 horas e 46 minutos, a doutora Eide fez uma proposta de exemplo, a questão dos estudos, a questão das compensações que foram feitas, os impactos que foram feitos. Realmente, estava até falando com o deputado Hermínio, se é a energia mais limpa, mais sustentável, imagina a pior, o que é que pode acontecer conosco. Mas, independente dessas questões, eu falei com o Ivan, que era o responsável, ali na antessala, junto com o presidente Mourão, não é uma reunião, ele veio aqui, foi com o Dimas, desculpa, com o Dimas, e estava o presidente, estavam os demais parlamentares, eu falei, olha, a gente vai discutir isso na audiência, inclusive estava o representante da Santo Antônio, o Guilherme. Eu falei, lá, eu vou ouvir todas as discussões, a gente tem que ser mais prático, o que é que a comunidade local está passando, exemplo, falas problemáticas, já sei, já sei que a questão da água está sendo afetada. A questão, aí nós iremos pontuar, e depois Santo Antônio, ele entra no mérito, se vai querer fazer as devidas propostas, as compensações, os planos de mitigação, e outras questões que é para se fazer, e era para se fazer. Outro ponto, eu pergunto, tem algum engenheiro, algum inhabilitado, que possa manifestar aqui de forma técnica? Eu até fiz um convite, teve uma audiência aqui, do deputado Léo Moraes, a primeira, e teve um engenheiro, inclusive já fez diversas explanações e palestras, e eu queria ouvi-lo. E por que eu digo isso? No ano de 2014, teve aquelas enchentes, mas antes das enchentes, na construção das usinas do Rio Madeira, eu sou ribeirinho, eu nasci e me criei aqui na rua, aqui na Arigolândia, no bairro da Arigolândia. As explosões, quando ocorriam lá em Santo Antônio, era por volta, quando iniciava-se ali por volta às 17 horas, 18 horas, quando não pela manhã, era, você sentia, quebrava vidro. Na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, você teve uma explosão que foi tão forte, que quebrou vidros. Isso é fato. Mas eu não vou delongar mais ainda. Eu quero dizer, perguntar para Santo Antônio também, se aquela abertura daquelas comportas, e você pode ver naquela, onde houve o desbarrancamento ali, daquela questão das 17 carretas. Santo Antônio, tem alguma, aí seria muito mesmo reconhecer o erro, tem alguma participação, houve alguma questão de que responsabilidade por parte de Santo Antônio na abertura daquelas comportas, naquela afetação daqueles desbarrancamentos, vamos falar, um avalanche de terras. No entendimento de vocês, foram feitos algum estudo, ou está sendo feito algum estudo, quanto a essa questão da velocidade do rio, quanto a questão da, se até onde, até onde, com a abertura daquelas comportas, o rio vai avançar. Então, tudo isso. Eu quero saber os ribeirinhos que foram afetados no ano de 2014, porque não adianta vir falar que, desandes, onde teve o desgelo do Andes, o que houve, deputado Hermínio, foi que conteram água, efetivaram uma contenção de águas, e, inclusive, tem uma multa, doutor Edea, eu queria que a senhora me respondesse, antes de que a senhora ia embora, tem uma espécie, não sei se foi uma multa ou não, que, geral, responsabilizou Santo Antônio por conter água, as águas, no ano de 2014. E quando ocorreu aquela questão daquele... ia ter um enchente, mas não seria um enchente daquela jamais. O Amazonas começou também a ter uma elevação na água, soltou, ocorreu aquela situação lá, daquelas enchentes, afetando uma série de pessoas. E o que eu digo mais, mais de 5 mil pessoas foram afetadas por baixo madeira. E aqui o responsável lá, o Santo Antônio já disse, para baixo das comportas, só decisão judicial, que a gente não tem responsabilidade nenhuma. Pode esquecer isso aí. E, para cima, a gente está pagando tudo, já pagou, já fez, já aconteceu, não devo mais nada para Porto Velho, não existe mais compensações por essas 6 turbinas. Então, hoje, nós queremos entender, porque aqui, como disse o deputado Dermin, eu sou 24. Eu vou perdoar alguns deputados. É uma crítica, eu não gosto de criticar deputado, eu não vou criticar deputado. Mas, no mínimo, aquele que reside em Porto Velho deveriam estar aqui. No mínimo, viu, deputado Dermin? Era uma responsabilidade. Para a gente ouvir e entender, porque amanhã ou depois, esse tema vai para a plenária, vai chegar aqui, porque todo mundo já deu, tem que parecer contrário. Eu não voto nem que for, é contrário. Amanhã ou depois, tem uma posição contrária, divergente, mas que, pelo menos, tivesse participado das discussões. Ah, eu participei das discussões, comecei a compreender, as explicações foram plavusíveis, realmente convenci, deve sim, Rondônia compensar uma área de afetação por uma outra área de compensação nessas áreas de preservação. Mas, no meu entender, da forma que está esse projeto, não tem, até agora, não trouxe. A gente está só entendendo aqui, jogou para o lado, vai para cá, fala, fala, eu quero a coisa direta, a coisa reta. O cidadão, ele quer saber da coisa, olha, foi afetado, vai ter alguma... Que era isso, para a gente discutir de uma forma mais prática e mais efetiva, que todos saímos aqui com uma resposta. Olha, Santo Antônio teve isso, vai fazer isso, porque até documentos do Ibama conflitam com a própria fala de Santo Antônio. Não estou falando a sua ainda, que não sei se você já comentou sobre isso. Que, não, já fizemos todas as compensações. Encaminharam a documentação que era 77 milhões, aí eu já tive informação, não, é 230 milhões. Já aumenta aí para 200 e poucos milhões. Os rodo são em torno de 116, se houver as seis turbinas. Então, tem muito número, números, né, tem muita informação, tem muitas questões. E como disse a doutora Eide, o Ministério Público Federal e Estado estão fazendo a sua parte, entrando nos casos devidos às ações civis públicas. mas o juízo, o juiz, não está entendendo. Não está entendendo e está deferindo, não suspende, porque eu vou, eu vou, ainda vai nascer, o Sérgio Moro da Vida aqui que está fazendo as apreensões, mas eu quero ver um juiz para suspender a licença de uma Santo Antônio. Aí eu queria mesmo falar, olha, o cara tem que ter peito. Mas não depende só do juiz, aí vai sair para onde? Para um colegiado, para os desembargadores. Infelizmente é a justiça. O juiz dá, eliminar, suspende as licenças, vai para o plenário, não, essa matéria se trata do STF, chega lá no STF, vai para 11 ministros. É assim que funciona a justiça, doutora. Infelizmente é assim. A gente refuta, são muitas ações, mas aqui hoje, aqui não, aqui se depender dos parlamentares, se depender da minha ação parlamentar, de todos os mecanismos dotados, regimentais, procedimentais, eu estarei aqui brigando, lutando, que o povo seja, seja devidamente respeitados, devidamente compensados, e que nós devemos sair com uma resposta plausível. plausível. Se vier com balela, pode ter certeza, eu agradeço, viu Guilherme, tenho muito respeito por sua pessoa, os demais, mas vocês estão defendendo a empresa. E a empresa, como eu disse, em uma reunião, visa lucro, milhões, bilhões, daqui a pouco, como eu falei, daqui a pouco está vendendo até essas usinas para os chineses, a Eletrobras acabou de ser indicada que vai ser, já, Temer já vai privatizar, então tem muita coisa que vai mudar, o cenário todo pode mudar, e o que acontece aqui, depois dessas discussões, qualquer, onde eu faço qualquer, eu aposto, eu desafio, depois que isso acabar, essas discussões, que o Estado aprovar, devido às autorizações dessas compensações, Santo Antônio nem passa aqui perto, que é, vou lá fazer o quê? Para a gente adentrar lá dentro, é a maior burocracia? Na área federal, que ninguém entra, na área do empreendimento federal, e é assim que funciona, então é essa a verdade que tem que ser dita, só estão aqui porque tem interesse nessa discussão, e se isso passar, acabou o Estado, e o governo, e aqui, em nome do Salles, viu Salles, e o governo, porque assim, para o cidadão, a PT é da Assembleia, é interessante isso, mas quem iniciou esse processo legislativo foi o governador, ele era para chamar reuniões e reuniões, exaustivas reuniões, junto com todo o seu staff, todo o seu aparato, para depois trazer aqui para a Assembleia, eu tenho um ofício, porque o processo legislativo iniciou de um pedido de Santo Antônio, um ofício, já foi para a Sedan, já fizeram todo o procedimento, opa, está certinho, tem parecido, está tudo desconformes, tem o laudo, joga aqui para os deputados, e é por isso que, enquanto tiver, doutor Eide, discussões, enquanto tiver documentações faltando, enquanto não tiver, de forma verdadeira, o processo não está completo, não vai para a plenária, porque o regimento ainda nos dá esse devido direito para qualquer parlamentar, então o processo deve estar completo com todas as informações, com todas as questões, aí sim, e eu irei cobrar isso, pedir o seu apoio, pedir a sua ajuda também aqui, para subsidiar a essa casa também, com as devidas informações, devidas decisões que ocorrerem, porque geral, já no seu ofício, já me aponta que, opa, não é necessário, não, essas seis turbinas, não é necessário fazer essa elevação de cotas, está aqui no documento, então geral, que tem o mesmo conhecimento, tem as mesmas pessoas habilitadas ali, que devem ter engenheiros, então está tendo um conflito aqui, geral diz que não precisa, que faz o apontamento que é necessário fazer isso, e aumenta ainda mais a questão do aumento da distribuição energética, e Santo Antônio diz que é necessário, quem é que está mentindo nessa discussão? Talvez que eu queira falar para você, Guilherme, para vocês levar essa discussão, agradecer a doutora Edê que ela tem que se ausentar do recinto novamente, iremos continuar essa discussão, Tchau, 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 Tchau,